E aí Dois mil e dezessete Ano da palavra Se você tem perguntas sobre a fé, sobre a vida, sobre Deus, conheça a Bíblia The Way, o caminho. Uma Bíblia em linguagem atual que veio para dizer que não tem nada de errado em fazer perguntas, ter dúvidas e em debater. Mas a The Way é mais que uma Bíblia de papel, ela está presente no cyberspaço. Por toda a Bíblia há links e QR Codes de vídeos e estudos extras para você continuar no caminho, tanto no mundo real quanto no virtual. Venha para o caminho, conecte-se a The Way, uma obra com a qualidade CPAD. Subsídios Lições Bíblicas Adultos Lição 13 Glorificados em Cristo Paz do Senhor, querido professor de escola dominical, estamos indo para a lição 13, Glorificados em Cristo. E você pode ter acompanhado durante todas as nossas lições de escola dominical, que elas estão organizadas num processo crescente. Então, nós começamos lá no início, com a necessidade da salvação, viemos vindo, crescendo, e agora nós estamos na lição 13, onde nós estamos abordando a última etapa da salvação de Cristo Jesus. Então, vocês percebam que a salvação tem tanto uma etapa que é passada, que foi aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, com todas as suas implicações. Ela tem uma etapa que é presente, que tem a ver com aquelas coisas que nós já desfrutamos hoje, que tem como resultado a obra que Cristo fez lá no passado, na cruz do Calvário. As libertações, as curas, o perdão, a nova vida, a vida em abundância, a compreensão do Evangelho, a vivência do Evangelho, que são tudo coisas que nós desfrutamos nesse momento, que tem a ver com a salvação. E tem também a ver com o futuro. Então, a salvação é um evento do passado, que Cristo fez, é um evento do presente, aquilo que nós vivenciamos hoje tem a ver também com o futuro. E nessa lição de escola dominical, nós vamos ver essa terceira etapa da obra da salvação, que é o futuro. Aquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário, mas que terá implicações futuras. Porque a nossa salvação que nós vivemos hoje, digamos assim, embora ela é completa, é perfeita, mas ela também é precária. Nós vivemos nessa ambiguidade, digamos assim, de uma salvação completa e perfeita, mas ao mesmo tempo precária. Mas quando nós formos glorificados em Cristo, a obra da salvação, ela terá se completado na nossa vida e todos os objetivos que Deus tinha com a nossa salvação. Todas as profecias terão se cumprido e nós estaremos para sempre com Ele. E uma das coisas que a gente precisa compreender quando nós falamos nesse processo de glorificação, tem a ver com o exato momento em que nós seremos ressuscitados, aqueles que vierem a morrer, claro. Nesse momento em que nós formos ressuscitados, se completará a obra de salvação na nossa vida. Já aqueles que não passarem pelo processo de morte e ressurreição, eles serão glorificados no exato momento da vinda de Jesus. Portanto, tantos que morrer serão ressuscitados na vinda de Jesus e se completará essa gloriosa salvação que há em Cristo, como também aqueles que estiverem vivos e forem arrebatados, como bem o disse o apóstolo Paulo. Portanto, nós temos um destino eterno com Deus porque Ele nos salvou, Ele nos resgatou, Ele nos redimiu através da obra redentora de Cristo e justamente por isso nós temos essa garantia de que nós seremos glorificados, nós seremos transformados e nós experimentaremos a completude da salvação nesse tempo final. Que todos nós estejamos preparados, isso você pode enfatizar bastante com o seu aluno, caro professor, a necessidade que todos nós temos de estarmos preparados hoje, de estarmos nos preparando hoje para esse glorioso evento futuro quando a nossa salvação se completará de fato através tanto da ressurreição para aqueles que estiverem mortos ou através da vinda de Jesus para aqueles que estiverem vivos. Será um dia extraordinário, um dia glorioso, um dia sem igual para o salvo porque Ele terá completada a sua obra de salvação através da pessoa de Cristo. E logicamente que nos céus nós experimentaremos a plenitude da salvação. E a plenitude da salvação tem a ver com a ausência de pecados. Nós não sofreremos mais tentações para pecar. Nós não seremos mais inclinados ao pecado porque toda a natureza pecaminosa nossa será completamente extirpada. Todas aquelas condições tanto internas do coração da gente que nos levam a pecar quanto as condições externas que também nos tentam e nos levam a pecar terão sido completamente eliminadas porque nós estaremos para sempre com Cristo nos céus. E justamente por causa da eliminação da condição do pecado em nós e a completa libertação do pecado é que nós não estaremos mais sujeitos ao pecado. Como também nós não seremos mais alvo do pecado dos outros porque vocês sabem muito bem que quando as outras pessoas erram, quando as outras pessoas pecam, elas nos prejudicam. Da mesma maneira, quando nós pecamos, quando nós erramos, nós acabamos muitas vezes prejudicando os outros. Então, como haverá ausência completa de pecado, nós não prejudicaremos mais ninguém e nós também não seremos mais prejudicados por ninguém pela condição de pecado. Aqui nessa terra, embora salvos e redimidos em Cristo Jesus, não deveria haver. Mas muitas vezes nós somos alvos de ciúmes, alvos de inveja, de acusações ou coisas desse gênero. Mas lá no céu, na completa ausência de pecado, nós não vamos mais ter esse tipo de problema. Nem nós ocasionarem outros e nem outros ocasionarem esses problemas em nós. Da mesma forma, como também não haverá mais enfermidade. A Bíblia diz que no céu não haverá nem pranto e nem dor. Não haverá enfermidade, doenças. Nenhum mal nos afetará naquele estado eterno onde nós estaremos na completude da nossa salvação. Por isso, vale muito a pena nós perseverarmos, nós estarmos firmes na nossa fé enquanto nós andamos aqui nessa terra, enquanto nós aqui permanecermos para que esse glorioso dia, ele chegue para nós num momento muito gracioso, num presente muito interessante da parte de Deus sobre nós, quando nós estaremos para sempre com ele em completo estado de ausência de dores, de pecados ou de qualquer mal que possa vir nos atingir. Portanto, é nos céus que nós vamos ter a plenitude da salvação. Nos céus que nós vamos experimentar, de fato, todas aquelas coisas que desde os profetas do Antigo Testamento estavam sendo anunciadas sobre a salvação, que Jesus nos prometeu que nós teríamos, que os apóstolos escreveram que nós teríamos e que o nosso coração espera ansiosamente. A própria Bíblia diz em Apocalipse que o espírito e a noiva dizem vem, ora vem Senhor Jesus, porque todos aqueles que anseiam por esse momento são aqueles que de fato poderão experimentar essa gloriosa plenitude da salvação perfeita e completa que se operará em nós no céu e na vida eterna. Eu quero que você, caro professor, esteja comigo nesse dia quando nós nos encontrarmos com Cristo nos ares e para sempre estaremos desfrutando da nossa salvação que ele conseguiu para nós ali na cruz do Calvário. Lembrando que foi por causa do nascimento do Salvador que nós comemoraremos nesta semana que nós podemos agora ser um dia glorificados em Cristo Jesus porque ele nasceu exatamente para isso, para nos salvar e nos garantir a vida eterna. Muito obrigado e boas festas! CPAD, a editora da Escola Dominical.